A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente Já sei, já sei, olha só É assim que se começa um filme Não, acho que não Eu já vi isso em algum lugar E você? Ah não, não, o livro não Quem não conhece é essa de Abril Aê! Para tudo Esse negócio de ficar passando fotinho do casal Com uma musiquinha romântica de fundo É mais clichê que São Paulino Baitola Mais clichê do que começar o regime na segunda-feira E mais clichê do que emo com escova progressiva na franja Então, chega de toda essa baboseira E vamos para a parte que realmente nos interessa Segredos serão desvendados Micos compartilhados Portanto, preparem-se Pois agora vocês vão conhecer de uma vez por todas A verdadeira história desses loucos que acabaram de dizer sim no altar E gastaram todas as suas economias para realizarem a presente festa Nossa heroína saiu do ventre de sua mamãe querida Em 14 de maio de 1989 Interrompendo a diversão de seus progenitores na festa de casamento e que se divertiam Ao nascer, balões estouraram E fogos de edifícios acordaram a vizinhança anunciando a sua chegada Quando pequena, vivia aprontando Com um ano e meio, destruiu o pote de creme de sua avó E quase afogou o seu próprio irmão em hidratante corporal Aos três, conseguiu quebrar o braço direito tentando virar cambalhota Dançava samba com um pé só E batia nos colegas do irmão Tanta valentia não a poupou da fobia de galinha Que a faz a correr dessa ave tão perigosa até os dias de hoje E por ironia do destino, acabou de se casar com frango Vamos falar agora daquele que não é o Reinaldo Giannechini Mas é o que tem para hoje Germano Batista Rezende já era manso desde a gestação Para evitar a fadiga, Deus até mandou um dublê para auxiliá-lo Em 4 de fevereiro de 1984 Até sua chegada ao mundo foi lenta e cansativa Após o nascimento de modo natural do seu irmão gêmeo Os médicos decidiram fazer uma cesariana Após uma longa e paciente espera De quatro horas pela saída de Germano Trauma superado, conseguiu a façanha de fugir de casa Aos 9 meses de idade Aproveitando o sono de beleza reparador de sua mãe Saltou do berço e aproveitou a porta aberta Engatinhou até a rua E foi parar no mercadinho da esquina Aos 4 anos, Germano se sentou no fogão Para dar uma descansada De sua dura e difícil vida de criança Em consequência do seu ato tão insensato Foi ao chão Com o fogão, o rimão e o feijão Mas agora chega desse blá 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 E vamos para a parte onde essas duas histórias Se tornam uma só Eles se conheceram de um modo bem peculiar Germano quase atropelou a Laís Em uma via onde a velocidade era De 5 km por hora Passado o susto Em seguida, o encontro com uma cantada Da pior espécie Hehehe, quase atropelei uma gatinha Relevado o nível da cantada Laís e Germano saíam com a mesma turma de amigo Ele até a levava em casa E nada acontecia Nessa altura do campeonato Laís até já duvidava Da sua masculinidade Até o dia em que finalmente Ele tomou a iniciativa E deu o primeiro beijo Desde então não se desgrudaram mais Mas como pessoas perfeitas Só existem no Facebook E no Currículo Vitai Eles têm as suas diferenças A Laís gosta de dançar E o Germano gosta de cerveja Ela faz academia E ele bebe cerveja Ela gosta de cozinhar E ele de beber cerveja Ela gosta de viajar E ele de beber cerveja Mas uma coisa eles concordam Ambos são palmeirenses Ela assiste ao jogo E ele acompanha Bebendo cerveja Mas o que realmente importa É que os dois se amam E odeiam Corinthians Germano se casou Porque admira o carinho E a bondade de Laís E porque ela o faz-se Com o seu jeito Tudo atrapalhado Já Laís Se encantou Com o coração enorme De Germano Com o seu jeito calmo E às vezes Hiperativo de ser Sobretudo Quando ele resolve Cantar e dançar Essa linda canção Em meio a tantos leque-leques O importante é que os dois se amam Apesar de todas as suas diferenças Mas não pensem vocês Que eles são metades Que se completam Eles são completos Que se acrescentam Dia após dia E é exatamente esse O sentido do amor Felicidades ao casal Quando tive passar Fiquei paralisado Tremi até o chão Como um terremoto No Japão Um vento Um tufão Uma batedeira Sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar Para o trabalho Voltei pra casa E disse adeus Pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata Pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir Quem vai chorar Ave Maria Sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho Se tornou realidade De pouco em pouco A gente foi erguendo Nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo Nosso carro O céu Vai e vem Vai E não para Nunca mais De tanto não parar A gente chegou lá O céu E não para